Muito bem, vamos falar agora do trânsito de Três Lagoas que não perdoa ninguém. Não tem lugar e nem hora para acontecer. Escuta bem o que eu vou falar para você, meu amigo e minha amiga. Há 50 metros de um quebra-mola a 2 metros de uma faixa de pedestre, praticamente na porta de um pronto-socorro. O que deu? Alfredo Neto conta para a gente. Atropelamento, Israel. Ontem, por volta de 20 horas, o SAMU foi chamado para comparecer ali no cruzamento da rua Yamaguchi-Kanquiti com irmãos Spinelli, já na esquina da UPA, onde um homem que tem acima dos seus 53 anos teria ficado machucado e estaria desacordado após ser atropelado por uma moto de alta cilindrada. No local, os enfermeiros que estavam em atendimento na UPA foram chamados por populares que testemunharam o atropelamento e prestaram os primeiros socorros até a chegada da unidade de suporte avançado do SAMU. Uma viatura do SAMU que fazia o transporte de um paciente para a UPA prestou os primeiros socorros até a chegada da unidade de suporte avançado, já que as ligações davam conta que essa vítima estaria inconsciente em nível grave ali por conta de um traumatismo crâniano. Mas chegando no local, o médico da unidade de suporte avançado percebeu que o mesmo estava ali regobrando os sentidos, estava voltando ao normal e que estaria alcoolizado. Questionado, o homem não soube informar o que teria acontecido. O motociclista que estava no local disse para os policiais militares que foram até o local que ele estava fazendo sentido. Bairro Osmar Dutra, sentido Nossa Senhora Aparecida pela Yamagut Kankit, quando o ciclista que estava no mesmo sentido teria entrado de uma vez na frente da moto e o mesmo não conseguido parar a tempo, havendo aí um atropelamento, uma colisão entre ambos e esse homem sendo lançado ao solo. A unidade de suporte avançado levou esse homem para o hospital auxiliadora, aonde esse homem ficou em observação médica. Ele estava consciente, orientado, não apresentava fraturas graves, mas devido ao tempo que ele ficou desacordado e ter recebido ali uma pancada na cabeça, os socorristas acharam por bem levá-lo para o hospital para ele fazer ali alguns exames mais avançados por conta desse suposto traumatismo crâniano. Assim que a polícia militar deixou o local, pegou os dados para fazer o boletim de ocorrência, Israel, no meio do caminho encontraram um rapaz aí empinando uma motocicleta, deram ordem de parada e ao fazer a checagem o mesmo estava ali sem a CNH, não tinha carteira nacional de habilitação. Moto essa apreendida e levada para o pátio do Detran. Infelizmente a gente vê que as ruas de Trasagoas estão se tornando no verdadeiro campo de guerra e aqueles que vão sair de casa vai ter que rezar e assim que voltar agradecer a Deus por ter chegado vivos e sem lesões, porque o trânsito cada vez que passa estão deixando mais pessoas feridas. Israel. O Alfredo, é impressionante. Pode deixar o Alfredo aqui por favor, direto? Pode deixar. porque é impressionante. É o despreparo das pessoas que fazem o trânsito. Despreparo do pedestre, despreparo do ciclista, do motociclista, do motorista. É impressionante. Você tem essa mesma sensação, Alfredo? Você que anda dia todo aí pelas ruas, dia que as pessoas estão com a cabeça na lua. Israel, fica até às vezes complicado imaginar o que é a pessoa que está com os veículos, está pensando, está passando. Algumas ruas recém-asfaltadas de alguns bairros estão servindo como pista de corridas. Alguns motociclistas estão empregando mais de 80 km por hora nas motocicletas. Num cruzamento, uma criança que atravessar a frente não tem como fazer uma frenagem de segurança. Alguns veículos pesados, caminhões também com velocidades acima do permitido. Outros condutores mudando de faixa sem se atentar para o retrovisor. Alguns condutores atravessando a preferencial como se alguns segundos que ele esperasse fosse fazer ele perder o dia todo. Infelizmente, a gente vê que as pessoas estão perdendo um pouco. Não é nem a noção, mas o respeito pelos outros no trânsito estão praticando verdadeiros rings de batalhas nas ruas de Traslagoas. Ontem, Israel, uma discussão entre um motociclista e um motorista de ônibus no bairro Parque São Carlos quase terminou em tragédia, já que um motociclista tentava ultrapassar o ônibus, um motorista do ônibus acelerava e assim a discussão foi por cerca de 300 metros, enquanto outros veículos vinham de frente e tinham que lançar esse veículo para o acostamento para não colidir de frente com a motocicleta. Felizmente, não houve nenhum acidente e ambos seguiram o caminho. Mas chama a atenção pela falta de paciência e também de sabedoria desses condutores que estão utilizando as vias públicas de Traslagoas, Israel. O motociclista, Alfredo, ele acha que ele é o dono da rua. O ciclista, principalmente dessas bicicletas motorizadas, ele tem certeza que é o dono da rua. O motorista, por sua vez, pronto, esse é o dominador da rua. Sendo que o contrário de tudo isso deveria ser respeito mútuo ao próximo. É impressionante. O que eu vejo de pedestre andando por aí e cruzando fora da faixa. O que eu vejo de ciclista dessas bicicletas motorizadas, empinando, cruzando, varando ali, furando o sinal vermelho em alta velocidade. O que eu vejo de motociclistas empinando também, em plena luz do dia, como se fosse exibicionismo, campeonato. Gente, realmente o trânsito de Traslagoas. Gostaria até de saber o que será que eles aprendem na autoescola. Nada. Porque essas pessoas que estão fazendo essas barbáries, nem na autoescola vão, que a maioria deles não tem a CNH. Não é mesmo, Alfredo? É, Israel. A maioria não tem CNH. Outros já perderam por conta do excesso de multas, por conta da irresponsabilidade no trânsito. Em conversa com os policiais de trânsito, Israel, eles mesmos são enfáticos em dizer que eles passam o plantão todo fazendo a fiscalização. O trânsito da Polícia Militar é um dos setores mais exigidos. Aproximadamente 70 multas diárias são feitas ali para condutores que cometem irregularidades e, mesmo assim, esses não aprendem. Aproveitam que é fácil comprar uma moto, um carro. O pessoal vai e compra aquelas famosas finanzinhas, que são as motos que foram financiadas e não pagas, estão em busca e apreensão e o pessoal vende por um preço mais acessível. Já sabendo que vai ser preso, então eles aproveitam para poder fazer toda a atrocidade que puderem nas vias públicas e colocando a vida de outros em risco. Infelizmente, a gente vê isso à luz do dia na área central, nos bairros é pior ainda e, infelizmente, o setor de trânsito da Polícia Militar e também os agentes municipais de trânsito acabam pagando o preço, tanto pelo excesso de trabalho como também pela fama ruim, já que muitos apenas só vão nas redes sociais para criticá-los, falando que os mesmos são dados ali para apenas aplicar multa. Mas sabemos que, cumprindo as regras de trânsito corretamente, ninguém vai tomar multa, já que não tem justificativa para isso, Israel. Certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Amanhã você volta trazendo as informações, notícias do setor policial.